Uma família por dia, oito pessoas com 500 quanzas, almoçam e jantam. A apresentadora Helga Guimarães viralizou nas redes sociais, ao afirmar que uma família angolana de oito pessoas podem almoçar e jantar com 500 quanzas. Opinião esta que acendeu no debate nas redes sociais, e alguns chegaram mesmo a alegar que a apresentadora não conhece a realidade angolana. Mas assista ao vídeo e deixe sua opinião, se ou não possível, almoçar e jantar com 500 quanzas. Eu queria saber da colega Kátia, como é que uma família que tem alguém, vamos dizer que a esposa ganha 50 mil e o marido 70 mil, que estão para aí em 120 mil e têm filhos na universidade, como é que vão gerir e fazer poupança de 120 mil? Se tu me explicares isso na aula, vão no mês todo 50 mil uma família, é impossível, vivem aonde? Posso explicar? Apanhar táxi, aliás, a pessoa que ganha 50 mil, a metade do salário vai no táxi. 50 mil fica com 25 mil do salário. E o marido idem, o marido idem, o filho na universidade, que deve ser 20 mil ou 35 mil, como é que vão viver? Vou começar dando o exemplo. Onde é que vai ver o dinheiro da poupança? Hoje, nós temos pessoas que sobrevivem, que vivem com um rendimento mensal de 25 mil quanzas, até de 15 mil quanzas. E eu digo isso como educadora financeira e porque eu tenho alunos com esse rendimento. Como é que faz a gestão desses 25 mil quanzas por mês? Eu preciso listar todas as minhas despesas. Quais são as despesas nesses 25 mil quanzas? Desses 25 mil quanzas, ele tira 15 mil quanzas para alimentação. Eu olho, eu olho e dentro... Quantos filhos? Quantos mercados? Quantos filhos? Deixa, por favor, vamos deixar a Cádia falar. Portanto, faz as compras no mercado. Certo, certo. As compras têm que ser feitas no mercado. Quando eu comia... Que tipo de comida de alimento traz para casa? As verduras, a fuma, porque em vez de eu comprar, por exemplo, a fuma, já pronto, eu vou comprar o balde de bombó, por exemplo. Eu vou comprar o balde de milho e vou levar para transformação. Esses 25 mil para quantas pessoas em casa? Para quantas pessoas em casa? Para o número de pessoas que tiver em casa. Não, não, não. Não tem muito. Se permite, se permite. Não, os senhores estão a rir, mas o que a Carla está a dizer aplica-se. E eu posso dizer-vos uma história muito simples. Uma família por dia, oito pessoas com 500 quanzas, almoçam e jantam. Obrigada por assistir. Deixe seu posicionamento sobre este assunto. É ou não possível almoçar e jantar com 500 quanzas? Deixe sua opinião. Teremos muito gosto em lhe ouvir.